O que foi que você está fazendo aqui? Volta amanhã, não tem pão dur hoje não. O que você fez, André? O que você fez, André? Você está em todo lugar com sua competência? Ei, sai daqui. André, para! Vai sentar, vai! E aí, eu posso te pensar um minutinho um pouco, eu vou estar aqui com uma ideia de simbara? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Não tem mais tempo que eu sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei 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 Ok, ok Gente, gente, gente Ela é apaixonada pelo os ventes Ela não é Ela é doido Ela é louca pra dar o Rodrigo Feio É Que amor O que é isso? Você passa, você passa, você passa Cada dia melhor, viu? Gente apaixonada A mensagem do WhatsApp Capitão! Eu tô bem, mas eu tô bem. E aí, que cor de passar você gosta? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Como a vermelha do amor, tá aí? Uhuuuuuuu Ai, bebê! É uma mesma que eu tô fazendo. Ainda que você sempre tá do jeito. Eu já fui embora, não. Eu já fui embora, não. Meu Deus, eu vou me ver que perto de você. Uuuuh! Ai, Rebeca, pelo amor de Deus. Você tem que ir mais a direção. Você tem que ir mais a direção, não. Eu estou foca. É um canso difícil. É um canso difícil. É um canso difícil. É um canso difícil. E assim ficou muito bom. Eu tô mal. Eu tô mal. Aplausos no Carvalho. Uuuuuh! Uhuuuuu! Aplausos no Carvalho. Aplausos